Você tem dificuldade de falar em público? Então você está no canal certo, porque agora eu vou te dar algumas dicas se você precisa começar a desenvolver essa habilidade. Como eu trato aqui nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, como ter sucesso e prosperidade com o que você ama, eu imagino que a comunicação, como foi para mim, para você também pode ser um caminho para que você conquiste o que você espera, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Mas você já se perguntou de onde vem tanto medo de uma câmera? Vou te falar uma coisa. Quando a gente se expõe em público, nós somos observados. E essa sensação de estar sendo analisado, de estar sendo visto, observado, nos causa desconforto. É como se a gente estivesse sendo colocado à prova. E nesse momento a gente não pode errar, porque senão o que vão pensar de mim? Nossa, estão me reparando ali. Então, o que a gente faz para quebrar isso? Primeira coisa é você saber que, falando ou não em público, você já está sendo observada todo o tempo. Tem uma dinâmica que eu faço quando eu estou frente a frente com as pessoas ou em palestras e que eu gosto de fazer esse exercício. Você pode mentalizar aí agora. Imagina que você está frente a frente com uma pessoa e por um minuto você para de frente para ela e ela vai ficar te observando, vai ficar te olhando, reparando no teu calçado, na tua roupa, no teu rosto, no teu cabelo e depois troca. Você faz isso com ela. E a sensação de estar sendo analisado é horrível, causa um desconforto. É como se a gente estivesse perdendo a nossa própria liberdade. A sensação é assim, de que você está sem a roupa na frente do outro, fazendo uma brincadeira. Agora, o que está por trás disso é justamente o medo de não agradar o outro, que tem a ver com o erro. Ah, eu não posso errar, por quê? Porque eu não vou agradar ao outro. Então, um início seria começar a trabalhar isso em você, de que por mais que você dê o seu melhor, agradar a todos é impossível. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas têm necessidades diferentes, vivem em contextos diferentes e têm gostos diferentes. Então, a gente não pode ter essa pretensão de querer agradar todo mundo, mas isso não pode te impedir de fazer teu melhor. O segundo aspecto que me ajudou muito, e não pense que é assim, que foi sempre fácil para mim falar na frente de uma câmera, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada, muito discreta, e falar em público foi um, vamos dizer, uma barreira muito grande que eu tive que vencer. As pessoas hoje falam para mim, ah, não dá para nem acreditar nisso, porque parece que você fala sem vergonha. Mas, não, não é, eu tive que vencer muitas barreiras. E é por isso que eu te falo que dá para fazer diferente, porque eu já passei por esse processo de sair da casca, sabe? Sair de dentro de uma casula como uma lagarta que tem que sair mesmo para ver a borboleta, né? Então, um segundo aspecto para você trabalhar é observar se aquilo que você fala é aprovado por você mesmo. Por que eu te falo isso? Porque a autocrítica que nós temos acaba fazendo a gente ficar muitas vezes calado, inclusive com posicionamentos importantes que a gente teria que dar. Se cada vez que você for falar alguma coisa, você pensar assim, puxa, mas, ah, mas isso é besteira. Ah, mas, e para que eu vou falar isso? Ou, ah, melhor eu ficar quieta. A última vez que eu falei, piorei as coisas. E daí você começa a pegar alguns resquícios mentais de falhas passadas. Se você se fosse basear nas suas falhas, não vai fazer mesmo. Agora, comece a observar. Ah, peraí, isso precisa ser dito. É importante que eu diga isso. Será que a pessoa pensou nisso? Comece a mudar o teu foco, hein? Eu vou falar para agregar ao outro. Não só para me mostrar, só para parecer que eu sei, só para que o foco venha para mim. Não, eu vou falar porque isso é importante, isso precisa ser dito. E se precisa ser dito, faça o esforço para dizer. Essa regra básica pode romper qualquer barreira que você tenha. Porque você vai usar a tua crítica de forma positiva. De forma que você, de fato, agregue na vida do outro. E aí você vai ter condições de se esforçar, de vencer teus próprios medos para fazer isso, porque é algo maior que você. Aliás, não é só algo maior que você, é algo que tem um propósito por trás. Entende? Então, comece por esses aspectos que eu te dei aqui. O primeiro deles é não tentar agradar todo mundo. E o segundo, que tem muita relação, é que você, de fato, fale aquilo que precisa ser dito. Se precisa ser dito, diga. E aí, a partir deste indício, aí vem outras dicas, mas eu falo em outro vídeo. Tá bom? Então, se você gostou, por favor, deixa um like e compartilha para que você possa também me ajudar a fazer chegar esse canal a mais pessoas. Um beijo. Até o próximo. Tchau.